Música Ele é doutor em psicologia e mestre em educação. Tem diversos livros publicados nessas áreas, mas gosta de se definir mesmo como poeta. Eu converso agora com o primeiro convidado do nosso programa Iluminoras de hoje, o escritor Simão de Miranda. Simão de Miranda é candango, ou seja, nascido em Brasília, doutor em psicologia e mestre em educação. É autor de 37 livros publicados nas áreas da educação e literatura e recebeu 22 prêmios literários. Escreve poesias, livros infantis e escolares. Comemora a marca de 500 mil exemplares vendidos com o novo livro, Mínimo Múltiplo Incomum. E eu começo agradecendo a presença do Simão de Miranda aqui na Biblioteca do Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, do TRT da 10ª Região, onde nós estamos sempre conversando a respeito de literatura, direito, artes. Portanto, mais uma vez, teremos uma grande conversa a respeito deste escritor que começou o trabalho dele como escritor, na verdade, já ainda nos tempos de colégio, de uma maneira bastante curiosa. Foi um castigo? Como é que foi isso? É, Cadu, é uma história muito interessante, porque eu não gostava nada das aulas de português, de literatura. Eu tinha um aproveitamento pífio nessa disciplina e eu costumava saltar o muro da escola para jogar bola do outro lado. E aí, um belo dia, o coordenador da escola pegou pelo meu pé, eu estava na metade do caminho, na metade do salto, e ele me puxou para o lado de dentro da escola. Literalmente pelo pé? Pelo pé, literalmente pelo pé. E me puxou para o lado de dentro da escola, me levou para a sala da direção e chamou a professora, professora Emília, veja como eu não esqueci o nome da professora. E ela, muito furiosa, me aplicou um castigo. Para ela, um castigo, para mim não foi, foi uma salvação. E o castigo foi que eu redigisse uma redação e perguntou do que eu gostava. Eu disse futebol, porque eu saltava o muro para jogar futebol. Então ela disse, então faça uma redação sobre futebol. E me deu um tempo, fiquei na sala da direção redigindo esse texto. Entreguei esse texto para ela e ela correu aquele olho comprido sobre o texto, olhava para mim sobre os óculos e começou a rir. E eu pensei, bom, então deve ter sido assim, horrível. E agora o castigo vai se desdobrar. Mas não, ela disse que estava maravilhoso. E aí ela pediu para que eu lesse a redação à frente dos meus colegas. Coisa que ela sabia que eu também não tinha nenhum tipo de talento para escrever, imagina, para ler em público. E eu tremendo, resolvi cumprir com essa segunda parte do castigo e li a redação. Nesse momento, eu lembro como hoje os meus colegas ficaram de pé, aplaudindo o texto da redação. E a partir daí eu comecei a desconfiar que eu tinha jeito para a coisa, que o negócio é que eu não havia tentado ainda desafiar esse monstro do texto. Então tudo começou, na verdade, no ensino médio, com esse castigo da professora Emília. Parou de gazetear as aulas da professora Emília nessa época? Eu parei de gazetear, mas porque vieram outras recompensas, né? Então ela mesma começou a me incentivar a participar de concursos literários na própria escola. Então eu lembro que, de fato, eu passei a me interessar de verdade pelas aulas da professora Emília, quando ganhei um concurso literário na escola, cujo prêmio foi a coleção completa do Oswald de Andrade. Aí sim, de fato, eu parei de pular o muro da escola para jogar futebol, mas passei a ser um menino sério, um menino que passou a levar a escola a sério. Agora, já na sua obra adulto, existe também uma vertente ligada à poesia. Como é que especificamente esta atuação surgiu no seu trabalho? A poesia, na verdade, foi a primeira incursão minha pelo mundo da publicação, pelo mundo do livro, né? Então, já na escola, dentro dessa brincadeira de escrever redação, eu comecei a escrever textos no mimeógrafo da escola. Digitava, digitava, datilografava, rodava no mimeógrafo, e textos curtos, e com muita cara de pau, eu grampeava e vendia na escola esses livrinhos, né? Então, por ser uma leitura rápida, instantânea, e agradava bastante os meus colegas e os professores, a poesia que me trouxe, me colocou no mundo do livro, né? E depois disso, eu nunca mais abandonei a poesia, né? Tanto que, de fato, eu me considero primeiro um poeta, né? Depois vem o apreço por outros gêneros, né? Vamos começar, então, mostrando... Aliás, o título desse livro, que é o último publicado pelo Simão, ele me faz até uma reminiscência de infância também, porque o título do livro é Mínimo Múltiplo Incomum. E nós tínhamos o Mínimo Múltiplo Comum, o Máximo Divisor Comum, já nem sei, lembro direito se o nome era esse mesmo. Qual é o porquê do título? O que significa? O Mínimo Múltiplo Comum é um desafio. Ele, na verdade, é um livro de micronarrativas. É claro que a gente pode fazer essa ponte com a infância, sim. É um livro de micronarrativas que desafia o escrever num parco espaço de tempo, espaço físico e textual mesmo, né? Então, ele vem muito do advento da comunicação instantânea, como o Twitter, o Facebook, né? E hoje já é quase que um gênero consagrado, né? As micronarrativas já se constituem um gênero literário, praticamente. Hoje já se fala nas nanonarrativas, né? Então, o grande desafio do escritor é comunicar uma história com começo, meio e fim dentro de um espaço físico mínimo, né? Então, tem essa brincadeira do mínimo que, na verdade, ele é incomum, né? Ele é múltiplo e, ou seja, ele tem essa possibilidade de várias interpretações dentro dos pequenos espaços também que nós, como leitores, né? Nos restam hoje nesse cotidiano apressado que a gente vive. A criança era um primor comunicativo. A mãe, de paciência curta, vociferava constantemente. Menina, fecha essa matraca, não aguento mais te ouvir, só Jesus na causa. Ao final de um barulhento dia, foi que ela percebeu que a sua filha não havia falado. Dois, três dias se passaram. Duas, três semanas se foram. Dois, três meses decorreram-se. Anos sem fim eternizaram o silêncio. Eu vou mostrar um outro livro do Simão de Miranda. Sem Poemas de Amor. No caso, sem com S. O que significa o título? Na verdade, é uma grande brincadeira também. Quando eu escrevi esse original e comecei a mostrar para os amigos, os primeiros leitores, os amigos, algas me perguntavam assim, escuta, mas isso é poesia? E eu dizia, você que vai dizer. Então, é uma grande brincadeira com o próprio leitor. Você também gosta muito de ler. Quais as suas leituras preferidas? Eu sou um leitor quanto mais. Eu procuro dividir o meu tempo com as leituras técnicas da minha profissão, que eu sou professor, formador de formadores, com as minhas literaturas, minhas leituras prazerosas. Então, eu transito muito pelos contos, gosto muito de crônicas, romances de pouco fôlego, até mesmo porque a preferência de escrever microcontos foi acabando me trazendo para o mundo da leitura de pouco fôlego, vamos dizer assim. Mas eu sou um leitor que não vivo sem o livro. Vou mostrar um outro livro aqui também. Esse já é um conto, na verdade, voltado para crianças. Nicolau Sebastião e o perfume da bondade eterna. Do que se trata? Conta pra gente a história. Perfeito. Ele entra muito dentro dessa leva dos contos de bruxo, que a adolescência, a pré-adolescência, a infância, um pouco mais tardia, tem apreciado. Então, é um conto que agradou bastante, é um livro que agradou muito essa faixa etária. E foi minha primeira experiência com o conto infanto-juvenil. Uma experiência bastante interessante de fazê-la. E o livro está aí correndo o mundo. Muito diferente escrever para crianças e para adultos? Ah, mas muito, 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 muito. Eu só comecei a escrever para crianças depois de 15 anos escrevendo para adultos. E não era por falta de desafio, de convite de editoras, mas exatamente pela responsabilidade que é você escrever para a criança. Porque a criança tem um senso crítico, assim, muito mais sincero e apurado do que o adulto. Tanto a poesia quanto os livros de contos, eles exercem uma influência na formação ética e moral das crianças? Ah, eu não tenho dúvida alguma. Sobretudo nos tempos atuais. A própria mídia, a televisão, que menos hoje, mas mais os computadores, tem tirado das crianças essa possibilidade. Na verdade, não tirado, mas tem aberto outros leques de possibilidades que não apenas o livro. E o livro não pode morrer. Essa possibilidade chamada livro. Então, essa possibilidade que o livro traz, de um engrandecimento moral, de, até mesmo, eu diria, da construção de um mundo melhor para todos. O livro ainda é uma grande possibilidade. Vamos falar de autores. Quais os seus favoritos? Ah, eu sou fascinado por Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, enquanto poeta, meu poeta de cabeceira. dos estrangeiros, eu tenho muito apreço e guardo em que tenho hoje as literaturas de James Joyce, de Kafka, Hemingway, e a Fonso Romano de Santana, a Clarice Lispector, pelos lados de cá. Eu tenho um gosto muito diverso. Eu não sei viver sem livros. Quais são os planos para o futuro? Há muitos. Esse ano, agora, é maio, nós temos um livro novo saindo pela editora Papiros, que é um livro de formação para educadores de crianças. Em outubro, a gente tem um dia de literatura infantil, na Semana da Criança. E em 2014, tem aí um monte de surpresas também para virem. Eu gostaria de mostrar, já citamos, inclusive, o fato de que o Simão tem outros livros, como, por exemplo, Afetividade e Autoestima da Criança. Não é um livro de poesia, é um livro já voltado especificamente para esse tema educacional. E também, Professor, não deixe a peteca cair. 63 ideias para aulas criativas. É muito diferente fazer uma poesia e fazer um livro voltado para a área educacional? Sim, porque aí exige todo um mergulho na teoria, na pesquisa bibliográfica, um buscar na minha vivência como educador e construir essa possibilidade, devolver isso aos meus companheiros como auxílio pedagógico. Um dado importante relativo à obra do Simão é o fato de que ele tem um total de 500 mil livros vendidos. É essa mesmo a cifra? É verdade. Esse ano, 2013, reunindo todos os títulos, pelas sete editoras que já publicaram os livros, nós chegamos à marca do meio milhão de exemplares vendidos no Brasil, no México, na América Latina, em Portugal, enfim, mundo afora. E você, com isso, fica estimulado para novos planos agora para o restante do ano de 2013, 2014? Claro, é óbvio, porque não é todo dia, num país que não se lê como se diz, que é onde o livro é caro, é um produto caro, você alcançar uma marca dessa é motivadora e aproveitar isso com uma mola propulsora mesmo de tirar os projetos da gaveta, das gavetas e tocar a frente. Simão, muito obrigado pela sua participação conosco, muita boa sorte para você para atingir essas metas, vendendo e produzindo cada vez mais, contribuindo não só para a literatura, genericamente falando, mas particularmente também para a educação de crianças, para o desenvolvimento da sensibilidade dos adultos, gostando de poesia e de contas. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Hoje eu vou conversar com o advogado e escritor Rodrigo Palma, logo depois do intervalo. Olá, estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje. Nossa conversa agora no segundo bloco do programa vai girar em torno do direito e também da própria história. Vou conversar agora com o escritor Rodrigo Palma, que é advogado, especialista em relações internacionais, direito militar e mestre em ciência da religião. A quem eu agradeço, antes de mais nada, pela participação aqui na biblioteca do TRT da 10ª região para falarmos a respeito desses temas. Eu já vou começar mostrando um livro, justamente de autoria do professor, que é História do Direito, publicado pela editora Saraiva. e já lhe fazendo a seguinte pergunta em relação a esse tema, é algo que é relativamente negligenciado do ponto de vista das nossas faculdades de direito. O conhecimento da história, para que saibamos por que e qual foi o processo para que chegássemos aonde estamos, ele é um pouquinho deixado de lado. Eu acho que você tem razão. A resolução número 9 de 2004 procurou um pouco alterar essa realidade deficitária. Então, foram incluídas algumas disciplinas de caráter propedeutico na formação do Bacharel Direito e as matrizes curriculares, desde então, passaram por um intenso processo de reformulação. A história, o conteúdo de história, parte desse bojo e ela tem sido implementada na maioria das instituições de ensino e convenientemente trabalhada. É lógico que as bibliografias sobre o tema ainda são escassas e surgiram alguns autores aqui e acolá nestes últimos anos. Isso já há um reconhecimento na América Latina sobre este fato. Desde o início, houve uma predileção pelo estudo da história já influenciado pela família? Desde que eu me lembro, eu fui muito incentivado na minha casa, na minha família a criar o hábito e o gosto pela leitura. Isso eu devo em muitos aspectos à minha mãe. A figura dela foi especial nesse sentido. E eu acho que a história pode ser conjugada com o direito. Não só pode como deve e nós podemos aí rastrear ou dimensionar o lastro do desenvolvimento de todas as instituições jurídicas do direito pátrio que ainda muitas vezes não foram trabalhadas de uma forma conveniente pela doutrina pátria. Ou seja, há um campo muito grande para a pesquisa nesse sentido. Sei que um dos seus autores favoritos é justamente praticamente um conterrâneo seu que é Érico Veríssimo, que é autor exatamente de um grande romance histórico, uma grande obra histórica, que é O Tempo e o Vento. Por sinal, a sua família é mais ou menos daquela região? É praticamente daquela região. As origens, as raízes da minha família estão em Palmeiras das Missões, que é um município do Rio Grande do Sul, pequeno, mas nas proximidades de Cruz Alto, a terra de Érico Veríssimo. Então, Érico Veríssimo, que dispensa apresentações, é um ícone para todos nós. E até onde eu estou informado, ele terá essa obra, O Tempo e o Vento, que é parte do continente, transposta mais uma vez para as telas de cinema. É, Alessio tem razão. A obra maior é exatamente O Continente. Eu lembro que nos tempos de colégio havia sempre a leitura praticamente obrigatória e sempre prazerosa dos diversos pontos, como, por exemplo, Anaterra, O Próprio Tempo e o Vento, um certo capitão Rodrigo, aos poucos ia se descobrindo que era uma grande obra de conteúdo maior. E, aproveitando esse gancho, eu lhe pergunto se, como conhecedor de história e tendo raízes naquela região, se é fidedigna a narrativa que é feita pelo autor em relação aos eventos, aos personagens e às famílias daquela região. Logicamente que nós estamos diante de um romance histórico, mas por esses romances históricos, especialmente esses produzidos pelos autores regionais, especialmente lá do Rio Grande do Sul, ao desfile de alguns personagens históricos, como Bento Gonçalves, entre outros dados. E alguns nomes, alguns apelidos de família, realmente eles aparecem ali na obra de Érico Veríssimo e eles são de famílias da região. Vamos sair um pouquinho agora do Rio Grande do Sul e vamos para outras paragens. Eu gostaria de mostrar aqui agora também uma outra obra do doutor Rodrigo Freitas Palma, Direito Romano. Muito citado, particularmente, este ramo do direito, particularmente pelos juristas, digamos assim, mais antigos da velha escola e onde se percebe toda uma base para a digressão das questões de direito. Outro aspecto que está um pouco negligenciado hoje em dia? Com toda certeza. Infelizmente, eu tenho que admitir que o direito romano, enquanto cátedra, enquanto disciplina, foi progressivamente desaparecendo da previsão das matrizes curriculares no Brasil. O que é um contrassenso e lastimável essa realidade. Quando nós imaginamos que os países da América Latina como um todo, eu faço isso constar na obra e não somente esses países, mas as nações do Velho Continente, todos eles abrigam nos conteúdos de curso, na formação de seus bachareis, o direito romano. Então, é uma coisa para nós pensarmos se não precisamos, de fato, retomar essa matéria. Neste caso específico, trata-se de uma obra relativa ao direito militar romano. É possível se perceber as raízes da própria organização militar, inclusive brasileira também, naqueles tempos? Sim, o senso de disciplina, o civismo, o patriotismo, tudo isso aflora na produção dos direitos castrenses. Não só o direito castrense brasileiro, o direito militar brasileiro, mas os direitos militares mundo afora. Então, a herança, o legado de Roma, ele transpõe o idioma para os países de origem latina, mas alcança as raias do direito privado também. E não só do direito privado, aqui o direito militar por excelência. Vamos para uma outra viagem na história, podemos dizer assim, um outro livro, Manual Elementar de Direito Hebraico. Isso não é muito comum aqui no Brasil, não é, professor? Sim, não, eu sei de poucas obras, ainda aqui na América do Sul, que tratam dessa questão. E, na verdade, quando nós falamos em civilização ocidental, nós temos que credenciar as tradições judaicas, a cultura judaica, o seu papel importante, o seu papel de relevo. Se nós temos um senso que norteia, em muitos aspectos, o desenvolvimento dos direitos fundamentais, eu acho que nós devemos à nação judaica este papel, este contributo de inestimável valor. Agora, um ramo que pode-se dizer de estudos que, de certa forma, acaba abrangendo tanto a questão do direito romano quanto o próprio direito hebraico, é um tema que ele, de certa forma, delicado, que foi abordado no seu trabalho, que é o julgamento de Jesus Cristo. Como é que surgiu a ideia de fazer essa abordagem? Um juiz norte-americano chamado Douglas Linder, no decorrer da sua vida, disse que seria muito espinhoso trabalhar o tema lá nos Estados Unidos da América. E foi aconselhado até a deixar essa ideia para trás. Eu, de alguma forma, me senti interessado pelo tema, aproveitei a minha formação e conseguimos alguns resultados interessantes. Na verdade, o objetivo não é repassar ao leitor uma leitura de caráter teológico. Este não é o meu papel. Mas, antes, um comentário jurídico do que se tem de fontes, o que pode ser dito. E você tem razão. Na verdade, nós estamos em duas órbitas distintas aí. Ele teria sido julgado no Sanhedrin, que era a mais alta corte judaica à época, ou ouvido pelos membros do Sinédrio. E também passou pela mais alta autoridade romana da época, que era Pons Pilatos. Então, a pena é romana, a crucificação, e a base legal para a condenação de Cristo é romana. É uma lei do século I a.C., ano VIII. Alex Iulia Maestatis. Essa lei dizia que todo aquele que se levantasse contra a Roma, ele passaria pela flageláctio e teria morte em crux, ainda que Jesus tenha sido inocente, pelo menos a meu juízo. Há uma questão interessante, que é o fato de que muitas das questões que são analisadas sobre uma perspectiva histórica, às vezes não há uma relativização. Não é o caso de se analisar. Vamos pegar o próprio direito militar romano, propriamente dito. A disciplina era um elemento extremamente forte. Então, analisando a luz dos direitos humanos de uma civilização supostamente evoluída do século XXI, não vou entrar nessa área na discussão sobre se é verdade isso ou não, mas esses princípios não fazem com que haja uma visão que não é de contexto da própria elaboração dessas legislações de época? Na verdade, o direito muito evoluiu no decurso dos séculos, mas nós temos, em especial, um momento, um período histórico em que esta, digamos assim, evolução ou transformação, ela se torna mais acentuada que é o século XVIII, o século das luzes, e isso pode ser observado especialmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Aí sim o direito dá uma grande guinada, mas até então nós temos esses preceitos de caráter religioso, influenciando o processo de normatização, e isso é bem comum e você pode observar por todo o decurso da história. Tem um trabalho seu também, que ainda é envolvendo essa área da Bíblia, que é Leis Ambientais na Bíblia. Interessante como é isso, professor? Na verdade, isso é uma curiosidade. Existem quatro leis de caráter ambiental na Bíblia hebraica. A Torá, que é o Pentateuco. Isso é uma curiosidade para a época, eu acentuo isso a severo, porque a preocupação com a preservação ambiental era um tanto que incipiente à época, tanto entre romanos e gregos. Nós encontramos uma lei grega que prevê a preservação das oliveiras, e outra lei romana mais ou menos ajustada a uma preocupação ambiental. Então, quando nós encontramos numa sociedade da Antiguidade Oriental quatro leis que prevêem a preservação do meio ambiente, que instam o homem a ter um cuidado com o seu entorno e com o mundo que o cerca, eu acho que isso é louvável, né? É digno de nota. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar também o direito e os desafios da pós-modernidade. Aqui nós podemos fazer uma abordagem no sentido de dizer que, nestas outras obras, falamos do direito no passado. Podemos falar a respeito dos desafios que virão, considerando todo esse contexto histórico que é analisado nos livros? Na verdade, sim. Eu acho que uma peça fundamental, um instrumento para nós termos uma percepção da legalidade, hoje, é o direito comparado. Também outra disciplina, diga-se de passagem, extremamente negligenciada no Brasil. Essa obra envolve uma coletânea de pensamentos e a participação de diversos autores, cada qual prestando a sua devida contribuição a esses desafios. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui na Biblioteca do TRT. Fica convidado a participar posteriormente de novas edições para que possamos falar a respeito mais de direito, literatura e história. Muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. E por aqui vai ficando esta edição do nosso programa Iluminuras de hoje. Você pode assistir as edições anteriores ou até mesmo essa, posteriormente. Basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça. Música 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 Música